Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica sensacional pra você que é dono do Playstation 4 Eu vou te ensinar a como melhorar a qualidade gráfica do seu Playstation 4 Como melhorar a aparência aí que o seu console passa pra televisão É, a gente já tem gráficos sensacionais, já tem cores maravilhosas no Playstation 4, em todos os jogos e tal Mas você ainda consegue melhorar isso com algumas configurações bem básicas que você pode fazer aqui no seu console Então a gente já tá aqui, estamos aqui na Dash do Playstation 4 E a primeira coisa que você tem que fazer é você vir aqui em configurações, como a gente sempre vê Aqui na caixinha de ferramentas do seu Playstation 4 Entra aqui, aí você vai descer aqui nesse menu e vai entrar em som e tela Ao entrar em som e tela, você vai entrar aqui também em configurações de vídeo E aí que você vai ter várias e várias opções e tal Mas antes de você acessar qualquer opção, qualquer coisa Você precisa vir aqui embaixo em informações de saída de vídeo Quando você clicar aqui, ele vai mostrar pra vocês aqui todas as informações que a sua TV ou o seu monitor Seja lá o que você estiver jogando aí o seu Playstation 4 Se estiver conectado aí a uma calculadora Ele vai mostrar as informações do seu dispositivo de vídeo, né? Então tá vendo ali o meu, 1920x1080, 60 Hz, formato de cor RGB E o HDCP está desativado e o HDR é incompatível Então tá aqui, dá uma olhada, vê aí se o seu é 1080, se o seu é 720 Dá uma olhada e vê também o formato de cor, tudo Ele vai te dar todas as informações Então vai aí no seu, vai ser diferente pra cada TV, cada coisa, né? Então dá uma olhada aí, olha bonitinho Memoriza ou anota aí se você não tiver facilidade pra memorizar Beleza, foi aí, veio e agora vamos lá Agora a gente volta e a gente vai vir aqui primeiro em resolução Quando você clica aqui, você tem várias e várias opções Como você pode ver, como o meu Playstation 4 é o Playstation 4 Pro Ao invés de ele me dar aqui as opções Que nem eu tenho aqui, tem o 720, 1080i, 1080p Tem aqui 2160p e 2160p RGB, né? Tem 2160p UV 420 e o RGB Isso aqui é pra aquela resolução 4K, na verdade, né? Pra ser o 4K, só que como eu não tenho uma televisão que chegue nessa resolução Minha televisão não é 4K, é só Full HD Então ele não me deixa aqui setar essas opções Mas você viu lá nas informações, viu lá Se a sua TV for 1080, vem aqui e bota 1080p Se a sua TV for 720, bota 720p Se for aqui 4K, 2160p, bota aqui e escolhe a opção que tiver lá escrita Você viu que o meu lá tinha RGB e o outro pode ter que tenha ali o UV 420, tá? Mas eu vou botar aqui 1080p, que é a da minha TV Deixo aqui, não vai mudar muita coisa porque tava no automático já Mas tá aí pra você deixar ela sempre nessa resolução Na resolução máxima que a sua televisão ou seu monitor aguenta Depois a gente tem aqui gama RGB E olha o que tá escrito ali, ó Altere essa configuração somente quando você usar um dispositivo HDMI Que não envia informações de gama RGB corretamente, né? Então é isso aí, ele diz aqui, ó Pra você, recomendado é você deixar no automático Mas eu vou ser sincero Eu gosto de colocar aqui na completa Por que que isso faz? Ele faz com que a gama de cores que a sua televisão seja capaz de mostrar, né? Que o Playstation 4 seja capaz de mostrar na sua televisão Seja maior Pode ver que tem 3 opções, né? Tem a automática, que ele vai fazer ali do jeito que ele quiser E você tem a limitada e a completa A limitada, ele limita esse número de cores E a completa, ele tenta colocar o maior número possível Que ele consegue baseado na sua televisão Então eu acho legal você deixar aqui em completa Não vejo nenhum problema de você deixar em automática Você pode ver que eu botei, ele deu meio que um, né? Deu uma piscada aí na tela Mas você já pode ver, presta atenção Que a imagem já mudou E vocês perceberam que a imagem mudou E ela ficou mais escura Você tá vendo que ela deu uma escurecida Na imagem do Playstation 4 E por que isso? Porque agora o preto Que antes não era tão preto assim Ele tem mais essa gama de cores, né? Gama de cores é como que eu posso explicar isso mais simples É tipo, imagina que antes tinha tipo Três tipos de preto, né? Tinha um preto claro Preto médio e o preto escuro Agora a gente aumentou essa quantidade de pretos E agora tem, sei lá Dez tipos de preto diferentes Então a capacidade De ter essa variação Aumenta muito mais E isso faz com que o gráfico fique melhor Porque você tem uma Sei lá, fica mais suave Essa transição de uma cor pra outra, sabe? Então você consegue atingir Mais Mais tipos de cores, digamos assim Que é igual na vida real, né? A vida real a gente não tem Não existe o preto preto O verde verde, né? E são todas cores fictícias, né? Na vida real As cores são bem Varia de muita coisa, né? Porque é tudo luz É tudo como que a luz Reflete Nos corpos que elas estão refletindo, né? Então é isso que o videogame vai tentar Aqui simular Com a sua televisão Ele vai tentar Dar mais Mais quantidade, né? De pretos diferentes ali Pra você poder Enxergar E até de outras cores também, né? Como tem mais quantidade de preto Como preto é uma cor que tem Em quase tudo Se você for olhar, né? O pigmento do preto Acaba tendo em quase tudo Então ele acaba Dando Tendo esse gama Maior aí de cores, né? Tendo mais É... Fica melhor Basicamente Fica melhor O preto fica mais realista Digamos assim É... Do que na... Do que como era antes, tá? HDR aqui é uma opção Que você vai ter que ter uma TV com HDR Pode ver que eu não tenho Se eu tentar habilitar Ele não vai deixar Ó, sua TV não é compatível com HDR Mas também Se você tiver ativa Eu acho que se você tiver TV É... Já tiver HDR Eu acho que ele já vem de padrão Mas eu não sei também Se não tiver ativa Que isso faz com que A qualidade fique muito melhor, né? Tá ali, ó O grande alcance dinâmico Isso faz com que A... É... É... High Definition Range Acho o nome em inglês Isso faz com que Fique com melhores definições As imagens, né? Tipo Então não vai ter tanto serrilhado Não vai ter tanta Sei lá Tanto canto Quebrado Vai ser um negócio mais definido Você vai conseguir É... Enxergar melhor aí As coisas Tudo é... Fica muito melhor a imagem Mas pra isso você precisa ter uma TV especial Né? Uma TV que tenha essa função Saída de cor intensa Aqui é porque você tá ali, ó Exibe escalas de cores superiores Para usar o HDR Grande alcance dinâmico Seleciona automático Se você selecionar É... E a mesma coisa Também precisa ter HDR Eu não tenho aqui, né? Então não vou ativar E a gente tem aqui O modo super sempre Esse aqui Eu acho que não vale a pena Vou ser sincero Porque tá ali, ó Melhor a qualidade de imagem De alguns jogos Ao usar uma TV Com resolução 2K Ou inferior O que é o super sempre? Ele vai meio que É... Dá uma... Ele dá uma roubada Sabe? Por exemplo A minha TV Ela não é 4K É... De fazer a imagem rodar a 4K De fazer o jogo rodar a 4K Mas como a minha TV Não tem essa função O Playstation vai tentar Meio que fazer um agambrado E vai pegar essa resolução em 4K E tentar colocar ela no 1080, né? Ainda vai ser 1080 a imagem para você Mas ele vai tentar dar um agambrado ali E vai, tipo... Porque esse aqui tá ali É super sempre, né? Então... É... Eu não sei Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que dá uma cagada na imagem do vídeo Ele tem esse ticar e tal Eu não gosto muito Eu prefiro deixar desativado Mas se você quiser Você pode clicar aqui E habilitar Eu não recomendo, tá? Então é basicamente isso daqui Realmente o que faz mais diferença Para as TVs mais comuns aqui Acho que da galera, né? Acho que pouca gente ainda tem TV 4K E TV com HDR É... Então acho que as duas opções São essas duas primeiras, tá? Botar aqui o Gama RGB Bem completo E também botar a resolução correta da sua TV Com isso a mudança Você já vai ver Que os gráficos dos jogos Vão melhorar bastante Aí vai ficar com cores muito mais vivas Você vai ver Que essa variedade é bem boa Só pelo menu aqui Vocês já estão percebendo, né? Vou tentar fazer Aí, ó Vou botar aí, ó É... Uma comparação Entre os dois menus Aí como tava antes, né? No começo do vídeo lá Que não tava com a opção ativada E como tá agora Com a opção ativada Para você ver que só no menu Já dá uma diferença gritante É... Que vai acontecer dentro dos jogos, né? Então é isso aí, pessoal Essa era a dica Que eu já ia trazer aqui pra vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Deixem aí também nos comentários Sugestões de outras dicas Que vocês querem ver aqui no canal Do Joinville Games, beleza? Também não esquece de deixar aquele Joinha maroto pra gente Na divulgação De seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nada Que a gente posta por lá E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Aqui do Joinville Games, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também... AAAAAA Tchau, tchau.